Ainda era madrugada quando os policiais saíram da sede da Polícia Federal. A terceira fase da operação decantação foi para desarticular uma associação criminosa que fraudava licitações na Saneago, a Companhia de Saneamento de Goiás. O esquema funcionava da seguinte forma. Quando a Saneago precisava contratar uma empresa, ela abria um processo de licitação na modalidade carta-convite, que dispensa publicidade. Os envolvidos na fraude, então, abriam empresas de fachada para participar desses processos. Tudo era armado. Como não existia concorrência, os valores eram superfaturados. Nessa terceira fase, nós conseguimos individualizar mais um grupo de 12 empresas que atuavam fraudando licitações. Essas fraudes aconteciam com um conluio entre esses grupos de empresas para fraudar procedimento de licitações, na modalidade carta-convite e nas contratações mediante dispensa de licitação, que são modalidades onde as contratações são feitas de forma mais facilitada para a administração. 11 empresas estavam envolvidas no esquema. Em 2016, a polícia deflagrou a primeira fase da operação. Só que nem isso intimidou os envolvidos, que continuaram cometendo os mesmos crimes. O que causa perplexidade é que essas empresas, mesmo após a deflagração da primeira fase, elas continuam a prestar serviço e a serem contratadas pela Saneago como se nada tivesse acontecido. Além das prisões, 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Inhumas e Goiânia. Um dos envolvidos recebeu, segundo a polícia, 3 milhões de reais em propina. Até licitações fora da Saneago foram fraudadas. A obra do Parque Ecológico de Inhumas também teve manipulação no processo, segundo os policiais. Está comprovado que a empresa que venceu a licitação do Parque Ecológico de Inhumas pagou 20 mil reais para esse ex-servidor da comissão de licitação da Saneago e desse empresário para que pudesse vencer essa licitação. Na semana passada, a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa do ex-governador José Eliton durante a segunda fase da operação. Empresários e ex-gestores da estatal chegaram a ser presos, mas foram soltos por determinação da justiça. É um anto de corrupção na Saneago. Nós podemos afirmar com quase absoluta certeza que praticamente todos os contratos da Saneago são fraudados. Tchau.